Mandando balinha na cabeça dos vagabundos, ó. Desse modelo aqui, ó. Opa. E esse cara aqui na brisa? Mano. Ai, que susto. Dá licença, galera. Então, os caras aqui... Roubaram a kill, mas beleza. Não, 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 não. Passa, filho. Oxi. Tá achando o quê? O negócio que é easy? Os caras tão me desafiando aqui. Só tem mais sete balas. Vou tentar pegar o resto dos streaks. Se for possível, vai ser uma maravilha, viu? Quatro balas, véi. Se eu mandar na cabeça... Ó, foi mal, mas eu vou ter que finalizar aqui pra pegar meus streaks e tal. Agora eu vou na missão suicida aqui, ó. Ficar bem no meio mesmo pra poder... morrer logo. Foda que eu tô sem caixa de munição, véi. Vou soltar o helicóptero aqui mesmo. Eu vou tentar dar uma segurada. A minha intenção era... Jogar só de digo. Aí, ó. Boa. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hoje é dia de balinha. Hoje é dia de balinha. Se eu conseguir spawnar, né? Porque se não der pra spawnar, não dá pra mandar balinha. Dá licença. Só... É só redão, ó. Só redão. Só trabalhamos com... Nossa, mano. Ô, eu acho que esse cara não... Não sabe o que é andar, não, véi. Olha lá. Meu Deus do céu. Calma, calma. Tá bagunçado, mas vai dar certo. Tá bagunçado, mas vai dar certo, ó. Se liga. Não vai camperar, não. Não vai. O esquema aqui é o seguinte. Quero pegar umas balinhas e não tô nem aí pra streak. Não tô nem aí pra nada. Tava tentando pegar umas partidas com streak. Só que... Tá difícil, véi. Tá difícil. Tá fácil, não. Ó o cara. Ah, ele tá fazendo challenge. Por isso que ele tá montado. Hum, faz sentido. Hum, não tô nem aí se eu vou ficar negativo também. Eu quero só balinha. Eu quero só mandar balinha. Ó, no rush aqui violento, ó. No rush da violência. Mano, os caras deitados, velho. Que porra é essa? Caralho, mano. Porra é essa, véi. Dá licença, véi. Pô, vai andar pelo mapa. Coisa estranha. Licença. Não tá o nome aqui, não? Não. Ixi, ó. Ô, essa partida tá estranha, hein. Toma. Ó o cara. Os caras vão... Tão o time inteiro. Tão... Mano. O time inteiro tá agarrado em alguma coisa. Olha lá. Como é que faz? Ó. Ah, não é possível, véi. Toma. Olha isso, mano. Não faz isso, véi. Não joga desse jeito, não. Não joga desse jeito, véi. Meu Deus. Olha lá. Ainda tem uns loucos aqui, ó. Tinha que ter conseguido matar os caras ali. Não deu, não. Nossa, hitmark em dois, véi. Caramba, mano. Os caras... Os caras não andam, não, véi. Não andam, não. Bom que eu vou pegar os seis tudo parados pra dar headshot, ó. Toma. Toma. Ficar parado vai te tomar na cabeça. Se estiver andando, também vai tomar. Nossa, errei um tiro nesse cara. A última. Boa. Ih, tomei. Bom, pelo menos tá saindo umas balinhas da horinha, né? Aí tem uns malucos deitados no chão, mas... Isso aí a gente tenta... Ignorar. Na medida do possível. Na medida do possível. Uh! Parou, tomou na testa. Uh, ó. Você também, né, lindão? Vem. Venha. Venha. Venha, todos os menininhos paradinhos. Dá licença. Licença você também. Tô quase pegando streak nessa balsa. Nossa, os caras tudo parados ali, ó. Boa, pegamos um vetalzinho. Opa. Hum, não vou soltar porque não tem como. Mas eu não vou sair daqui, não. Uh! Boa. Pegamos mais um negócio aqui, que eu não sei o que que é. Ah, é o fosco. Nossa, quase que eu morri. Tô fora. Dá licença. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Dá licença. Boa. Pegamos todos os streak. Que agora eu posso sair que nem um retardado. Agora eu posso sair que nem um maluco. Vou mandar esse streak aqui. Vou mandar esse streak aqui, ó. Ixi, o foda do fósforo é que ele me mata, velho. Porque esse mapa é muito pequeno. Mas não tô nem aí, não. Vou soltar tudo. Vai, explode tudo aí, galera. Vai, cara. Vai, cara. Ixi, matou só um cara, hein. O fósforo. Mas não tem problema, não. Uh! Balinha. Uh! Não vai, não. Ficar no canto. Sai do canto. Eu vou soltar o vetor porque se tudo der certo eu pego mais um. Ixi, vai ter uns caras... Ixi, sai, 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 sai. Vamos pegando fogo aqui, velho. No meu próprio negócio. Vamos ver se será que eu consigo passar aqui. Boa. Boa. Ó os malucos campeirando. Dá licença, mate. Tem um cara aqui no meio. Ih, tomei. Cara, que bosta, hein. Mas bora lá matar os campers. Ixi, eu espalhei do lado dos caras, mas errei tudo. Não tem problema, não. Não tem problema, não, que tá saindo... Saindo uma partidinha massa aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai. Licença. Tomei. Bora. Segue o baile. Nossa, consegui errar o cara fodido. Vem esse aqui. Em três balas. Vai camperar, não. Uh, salvaram. Uh! Uh! Cadê mais? Uh! Ah, que delícia, caralho. Nossa, tomei. A linha, ó, tava pegando os caras tudo por trás. Vou vir aqui de novo. Ixi, não deu certo, não. E o meu vetol? Tá no ar ainda? O que aconteceu? Não entendi o que aconteceu com ele, não. Mas beleza. Nossa, eu tô de cara. Mano, você é louco. Vou até dar uns hits aqui, ó. Porque ele já chega a meter no louco, ó. Nossa, não. Não, caralho, velho. Caralho, mano. O trem tá doido. O trem tá doido. Uh! Hoje não. Dois. Dois redão. Três redão. Errei o outro. Não tem problema não de dar a volta nos caras. Nossa, aquele cara ali tá no gás, hein? Boa. Levei ele no final. Mais um redão. E pá! Nossa, essa partidinha foi da hora, hein? Partidinha que compensou, hein? Com certeza ia ter um cara aqui. Camperando lindamente. Agora a gente pega mais uns redão aqui, ó. Vai ter gente aqui agora, ó. Ih! Nossa, cara! 70 kills. Podia ter pego 100. Redão. Nossa, tomei. Eu não sei se esse vetor é do meu time ou do outro time, cara. Tô meio perdido. 70 kills. Será que sai 80? Ah! 73 kills. É. Não. Partidinha boa, hein? Galera, essa partidinha é boa. Eu vou mostrar a classe pra vocês. Quem tiver interessado. Espera aí um tempinho. Mas, cara. Dá like nesse vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis. Vou mostrar essa classe aqui pra vocês. Seguinte. Tu vai vir aqui. Vai botar. Deagle. Esse laser aqui, ó. Último laser. Põe a mira que você quiser. Eu gosto dessa mini reflex. Aí você põe o primeiro trigger. Primeiro gatilho. O pente de 10 balas. E o grip do meio, beleza? Então essa é a classe. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí